E aí, como vai você? Tudo bem meu camarada, nem precisa responder É porque eu tô vendo que o tempo tá meio embaçado Seu filho está igual o meu, injuriado A molecada anda muito chateada Ela não gosta de ver coisa errada Ela não quer treta, ela quer paz Ela quer crescer ao lado dos seus pais Sem bebendeira, sem intriga Aí a molecada vai ficar de bem com a vida Vai ficar numa boa, vai ficar contente Você vai ver, e em paz com a gente A molecada tá dizendo que tamo tudo louco Mas não é pra menos meu camarada Pense um pouco, olha aqui eu vou dizer também A molecada tá certa, ela quer o nosso bem Eu sei que ela não aguenta Tá muito chateada vendo tanta violência Ela não gosta desse mundo cão Diz aí então Pense um pouco no futuro do seu filho sangue bom Violência não tá com nada E olha só sangue bom, se liga aí rapaziada Não é engraçado, o povo morrendo E olha só sangue bom, a molecada lá da área tá dizendo Violência não tá com nada Se liga aí sangue bom, se liga rapaziada Não é engraçado, o povo morrendo E olha só sangue bom, a molecada lá da área tá dizendo Ei mano, agora você mesmo ouviu A ideia é certa, a molecada pediu Pra gente dar um tempo com essa violência Ei mano, para e vê se pensa A gente anda mal E a molecada não quer isso, ela quer ficar legal Vê a gente sem treta, bebedeira e violência E é assim que a molecada pensa Violência não tá com nada E olha só sangue bom, se liga aí rapaziada Não é engraçado, o povo morrendo E olha só sangue bom, a molecada lá da área tá dizendo Violência não tá com nada E olha só sangue bom, se liga aí rapaziada Não é engraçado, o povo morrendo E olha só sangue bom, a molecada lá da área tá dizendo Violência não tá com nada E olha só sangue bom, se liga aí rapaziada Não é engraçado, o povo morrendo E olha só sangue bom, a molecada lá da área tá dizendo Violência não tá com nada Se liga, se liga rapaziada Não é engraçado o povo morrendo E olha só o sangue bom que a molecada lá na área tá dizendo Não é engraçado o povo morrendo E olha só o povo morrendo